Quando a terra começou a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos para a terra? A terra continha os germes, que esperavam o momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclusão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da terra? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Música 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 Música